Meu nome é Maurício Monteiro, sou sobrevivente do massacre da casa de detenção de São Paulo, no qual dia 12 de outubro de 1992, dizem 111 presos mortos, não foram mais, eu estava lá, olhei no terceiro andar do pavilhão 9, hoje eu sou formado em gestão ambiental e sanitária, sou técnico em meio ambiente, sou diretor executivo do Instituto Resgata Cidadão, sou instrutor de boxe pelo Conselho Nacional de Boxe, tenho um projeto social na Zona Oeste de São Paulo, esse projeto social abrange crianças de 9 a 13 anos, na qual eu ensino o boxe, a nobre arte para eles. E se você queria que eu fosse morto nessa época, não fui. Estou vivo. E todos esses que eu vou mostrar agora, estão felizes com isso. Então, isso significa que todos aqueles que foram assassinados, eles poderiam ter tido a mesma chance que eu, mas não tiveram. Roda. Eu estou indo embora, noteia, noteia a família, noteia a minha história. Eu estou indo embora, noteia, noteia, noteia. Brasileiro, Maurício Monteiro, logo Nenê Negão, do erro é meio aceito, muito tempo lento na prisão. Fuga, as unidades, grade, maldade corrente, não é voltar à sociedade, é voltar com o melhor dos presentes. Visão novamente, vida criminosa, pecaminosa, cavalar, fundo dos poços e alguém seguir com rosa. Rotina, agonia, confusões, família sofria, pavilhão, móvel, massacre. Defei o zap, pautos, bom dia, pronto aceito, pronto aceito. Fuga e não fugia, lado de fora eu detento, sofrimento, sangria, atravento, agaceiro, guerrilheiro. Via, seu corpo de firidinho, ímpanos, ninguém ouvia. Modificado pelo fogo, modificado pelo aço. Foi 16, pago, Deus no cadeado. Pensar ser impossível, impossível mudança. O mundo te ama demais, andar pra trás, vencer o balanço. Não vou sair nunca mais, incapaz, cansado. Num belo dia ensolarado, eu, Maurício, fui chamado. Você vai embora, demorou, abre o cadeado. Vai pegar suas coisas, as coisas já tá tudo aqui guardado. Muito tempo perdido, vou triplo lapidado. Eu tenho morte, que não vai ser desapontado. Reconstrução, ex-ladrão, me sinto forte. História de superação, vai começar no box. Eu estou indo embora, noiteia, noiteia a família, noiteia a minha história. Eu, eu estou indo embora, noiteia, noiteia a família, noiteia a minha história. Eu, eu estou indo embora, noiteia, noiteia a minha história. Eu, eu estou indo embora, noiteia, noiteia, noiteia. Brasileiro, Maurício Monteiro, logo, neném, negando, erro é meio acento. Muito tempo lento na prisão, fuga, as unidades, grade, maldade corrente. Não é voltar à sociedade, é voltar com o melhor dos presentes. Prisão novamente, vida criminosa, pecaminosa. Carvalho, filo dos poços e alguém seguir com rosa. Rotina, agonia, confusões. Família sofria, pavilhão, móvel, massacre. Defei o zap, pautos, bom dia, pronto, eu sei, pronto, acento. Fuga e não fugia, lado de fora eu dei tanto sofrimento. Sangria através do agaceiro, guerrilheiro. Via, seu corpo de firidinho, ímpanos, ninguém ouvia. Modificado pelo fogo, modificado pelo aço. Foi 16, pago, Deus no cadeado. Pensar ser impossível, impossível mudança. O monte é amar demais, andar pra trás, vencer o balanço.